E aí, meu time, como é que vocês estão, meu irmão? Espero que vocês estejam bem. Rapaziada, acabei de entrar no jogo aqui, mano. Vou ver todas as novidades com vocês. E, cara, logo de cara que eu tô vendo o meu nome... Mano, o meu nome tá colorido, véi. Mano, o que que aconteceu, véi? E olha que eu não fiz nada, tá, rapaziada? Eu entrei aqui agora e já botei pra gravar, porque o pessoal tava falando que já atualizou. E, cara, a gente vai trazer aqui um reviewzão, né, mano? Se a gente vai comprar alguma coisa, vamos ver aqui o que que vem de novo, ó. Toque para resgatar. Recrutamento de equipes. Hum, será que isso aqui é pra guilda? Pode ser que isso aqui seja pra guilda. O nosso nome tá colorido, ó. Ganhou aqui várias premiações, mano. Tem várias premiações aqui pra gente pegar, rapaziada, ó. Coisa linda, mano. Deixa o likezando esse vídeo aí, mano. Se você for novo, dá aquela moral seguindo também. E, rapaziada, novidade, mano. Ativei a função membro aqui do canal. Então, se você quiser apoiar o canal, né, mano? Como a maioria já sabe, eu tô juntando o grana pro nosso PCzinho, né? Pra gente melhorar na qualidade dos vídeos, né? E das lives também, pra gente conseguir trazer outros conteúdos também. Então, se você quiser, né, tornar-se um apoiador, tá no primeiro link aí na descrição. Beleza? E, rapaziada, eu percebi que eu tava postando 12 vídeos por dia, mas, infelizmente, não tava dando certo. Parece que o algoritmo não entendeu muito bem e acabou reagindo muito mal, não entregando meus vídeos. Então, eu vou voltar, né, a postar apenas um vídeo por dia. Mas eu vou tentar sempre postar um vídeo acima de 15 minutos, né? Ou, talvez, até abaixo de 20 minutos. Beleza? Pra tá na média. Pro pessoal também que gosta, né, de vídeo longo. Então, de primeira aqui, rapaziada, já podemos ver, né? Calma aí, deixa eu apertar no meu perfil. Ó, quando eu aperto no meu perfil, o meu nome tá dourado, véi. Isso é muito brabo, mano. Por quê? Eu acho que esse nomezinho dourado é pra quem é Arena Creator. Ou seja, pra quem é criador de conteúdo oficial, que tem a parceria oficial com o T3 Arena, né, mano? Como eu tinha falado pra vocês, eu tinha achado muito, mas muito estranho esse nome colorido, né? Quando eu falei lá na atualização, que eu consegui ver, né, mano? Tinha um easter eggzinho lá que teve um momento onde quem tava gravando a tela foi chamar um amigo, né? E esse amigo tava com o nome desse jeito, mano. Colorido. E tá muito lindo, cara. Tá muito lindo mesmo, né? Aqui tem alguns detalhes também, ó. Eu acho que é dos heróis, né? Aqui é de cosméticos, aqui eu não sei o que que é. E aqui são os likes, né? Valor calórico, que é o like, né? Aqui é pontos colecionados, número de visual e aqui número de heróis. Isso aí. Aqui de conquista, a gente não tem nada, né? Provavelmente deve ter chegado mais conquistas. Ah, não. Dá pra pegar um negócio aqui, ó. Calma aí. Cadê? Oh! Legal, legal. Gostei. Ah, verdade. Aqui agora vai ter moldura, né, rapaziada? Verdade, mano. Aqui tá o negócio do... Da inscrição mensal. Pelo que eu tô vendo aqui, já dá pra gente coletar? Não, né? Ah, tá. Eu pensei que tem... Ah, tá. Eu pensei que a gente tinha ganhado de graça, mano. Nossa, eu olhei ali e falei, oxe... Que que é isso, mano? E, cara, olha só, rapaziada. Pra você se tornar um apoiador, no caso, um apoiador que eu falo aqui no jogo, né? O cartão semanal, você ganha 30 gemas, mais uma mega caixa e 150 moedinhas aqui, que eu ainda não sei o nome. É vale de estrela o nome. E o cartão mensal, você ganha 120 gemas, mais 5 mega caixa e mais 700 moedas pra você rompar os seus heróis e também 150 valor de estrelas, cara. Isso é muito bom. E aqui, a famosa, né, mano? A famosa roleta que eu tinha falado. Não roleta, né? Mas era aquilo que eu falei pra... Que vocês precisam ter sorte, porque todo dia você vai poder pegar, no caso, né? Escolher alguma dessas 8 aqui e você tem que ter sorte de tentar pegar o máximo de moeda, pois essa moeda vai ser possível você pegar as futuras skins no jogo, né? Ela vai ser como se fosse algo que vai dar também pra usar, que tem o mesmo valor que as gemas do jogo. Só que essa moeda você consegue de graça, só jogando e entrando todos os dias. Vamos tentar aqui, mano. Vou apertar aqui no último de baixo. Ó, ganhei 100. Muito bom, muito bom, mano. Ó, linda, linda. Pegamos um dos prêmios máximos, né? Ó, e aqui a gente não consegue escolher mais, né? A gente ganhou 100. Aqui, deixa eu ver. Tá, eles não adicionaram mais missões. Nada de skin por aqui. Será que veio alguma coisa? Não. Por aqui também nada. Tá. Também nada de novidade aqui. Beleza. Aqui, então, não tem nada de novo, rapaziada. Eu quero ver aqui no correio. Ó, ganhou duas caixinhas, né? Vamos abrir aqui pra ver o que que vem. Acho que não vai vir nada, ó. Nunca vem nada, mano. E a gente vai estar jogando uma partida, tá, rapaziada? Pra gente ver se esse nome fica lá quando a gente elimina o pessoal. Ou se todo mundo tem esse nome. Eu já vou ver aqui, ó. Ixi, mano. Parece que todo mundo tem o mesmo nome, rapaziada. Tem um nome desse jeito. Ah, então não é... Não é só os... Não é só o pessoal que é... Criador de conteúdo, não, mano. Pelo que eu tô vendo aqui. O pior é que tem pessoas que tem, né? Ó, pode ver que tem pessoas que tem esse negócio. Esse nome colorido. Mas outras pessoas não tem. Eu não sei se deve estar bugado. Ou se realmente esse é um item exclusivo para os criadores. Vamos ver mais algumas coisas aqui. É que eu já vi, né? Heróis. Deixa eu ver se já chegou mais algum herói. Não chegou nenhum herói. Agora tem como você classificar os heróis que você quer, ó. Herói de tanque. Você consegue só apertar ali em cima no símbolo de tanque. Que vai aparecer já os quatro tanques pra você jogar. E viu? Foi aquilo que eu falei, rapaziada. A Ruby é, sim, considerada uma tanque. Né? Ela, na minha opinião, é o melhor tanque, né? É um dos melhores tanques. Na minha opinião, é o melhor tanque, tá? Melhor tanque. Porque ela tem muito dano. Tem aquele escudo. E ela também tem muita vida, cara. Então, né? Aqui, né? O... A outra categoria que é de... Eu não sei qual o nome dessa categoria. Eu acho que é de dano, né? Dos heróis que dão mais dano. Esses aqui são os heróis que têm mais resistência, né? Que têm escudo e tal. Aqui, eu acredito que são os heróis que têm mais mobilidade. Né? Os heróis que são mais velozes. E atiram mais rápido, né? E aqui é o de cura, né? Que são os heróis de suporte. Também muito bom. Tem como você classificar agora, né? No passe, não chegou nada demais, né? Tem algumas missões. Tem mais missões aqui que chegou. Aqui, ainda nada demais. Ainda falta 34 dias e 20 horas pra acabar, né? Esse passe de elite. E, por enquanto, é isso, né? Aqui em notícia, nada demais também. A skin ainda não chegou. Deixa eu ver aqui em loja se tem alguma coisa de novo. Também não tem, rapaziada. É, por enquanto ainda não chegou. E vamos ver se chegou o famoso, né? O famoso modo 5v5, será? Ou o modo ranked, né? É. Aqui, de começo, olhando aqui, não chegou, rapaziada. Mas aqui, em cima, chegou várias recompensas. Então, vamos pegar aqui, ó. A skin rosa do Osas. Muito braba aqui o nome da skin. É diamante de sangue. Não tem nada a ver com a skin. Não, mas que parece ser mó... Sei lá, mó carinhosa, tá ligado? Toda rosa, meio vermelho de coração ali. Aqui, 25 pontos. Vou botar aqui na dig mesmo. E, rapaziada, peço perdão, mas eu tô com muito sono. Eu tô gravando isso aqui. Esse vídeo já é uma hora da manhã. Então, vai estar saindo pra vocês aí. Na quinta-feira, né? Hoje, né? Só que um pouco mais tarde. Provavelmente, o vídeo vai sair umas duas horas da tarde aí. E já deixa o likezão no vídeo aí, mano. Já segue se for novo também. Aqui, o que que nós ganhou? Não sei o que que é isso. Mais 50 moedas. Cara, muita premiação aqui, hein, véi? Coisa boa. Gostei demais, mano. Vamos pegar aqui. Desbloquear a qualificação. Eu acho que é isso aqui que é o... Nossa! Olha o modo ranked, rapaziada. Que brabo, mano. E aqui embaixo já mostra as recompensas, né? Do modo ranqueado, mano. Aqui tem a skin, né? Da Sindra. A nova skin da Sindra. O visual da Sindra. Que se você ganhar 30 partidas, você vai estar ganhando essa skin. Muito brabo. Se você ganhar uma partida, você vai ganhar 50 pontos de glória. E aqui, ó. Se você ganhar 5 partidas, pelo que eu tô vendo. Você vai ganhar essa decoração, né? No caso... Essa moldura, né? Muito bonita também. Aqui ainda não tá classificado. Porque eu acabei de entrar e não joguei nenhuma partida. Né? Vamos continuar coletando aqui, ó. Mais uma skin. Da... Da glória dessa vez. Isso aqui eu não sei o que que é. Tá? Muito bom. Ó! Ganhou uma skin da Cristina. Muito bom. Gostei. Que isso? Olha. Coisa linda, mano. Agora já não tem mais esculpa, né? Pro pessoal que fala... Ah, não tem skin no jogo. Tá mal feio. Mano, agora você não tem o que reclamar. Agora é só farmar troféu, né? Farma 10 mil troféus aí pra tu entrar na Nog. E já vai pegar também, né? Essa skin brabíssima aqui. Também veio a da Shell, mano. Olha essa skin da Shell, rapaziada. E todas as skins que eu tô pegando aqui, eu vou tá fazendo um vídeo jogando. Cara, olha a da Ruby, mano. Ametista. Caramba. Bonitona, mano. Bonitona. Opa! E aqui de último, né? Uma mega caixa que a gente vai tá abrindo. Vamos torcer pra ver alguma passiva, será? É, cinco itens. Já sabe que não vai vir nada. É, realmente. Não tivemos a sorte. E já acabou, né, rapaziada? Pra cá, pra frente. Deve ter mais premiações. Né? Mas as premiações mais especiais, vamos dizer assim, ficaram do... Deixa eu ver. Acho que é abaixo de 10 mil... Eu acho que é de 10 mil troféus pra baixo, mano. Não, não. Deixa eu ver. 7 mil. Aqui, ó. De 6 mil e 100. Você tendo aí, ó, 6 mil e 100 troféus pra baixo, você vai ganhar todas aquelas recompensas que eu recolhi. Beleza? Então, vamos começar uma partida ranqueada aqui, rapaziada. E assim que encontrar, mano, eu volto, rapaziada. Partida encontrada com sucesso aqui no modo ranqueada, rapaziada. E, mano, pra quem não sabe, mano... É... Ixi, parece que é o modo... Parece ser o modo... Morte súbita, rapaziada. Se perder uma vez aqui, não revive mais, não. É tipo o modo sobrevivência. Isso é muito bom. Porque vai ser um modo mais competitivo, mais divertido. E pra quem não sabe, tá? Eu vou começar a fazer as lives já. Calma aí. Deixa eu levar essa lenda aqui já. Vou levar um mundo. Ai, quase que eu fui de F. Como é que eu vou ter que ir embora daqui, senão... Já sabe, né? Tô sem vida. Passar pra cá. Já demos aquele olé. E, rapaziada, live lá no Toc Tic de manhã. Beleza? Lá no TikTok. Vou levar essa lenda aqui, ó. Boa, já foi de F. Cadê o outro? Rapaz, você tá aí com a ciência, né? É, live lá no TikTok, rapaziada. A partir das 10 horas da manhã. Beleza? Que eu vou abrir a live assim que eu chegar da academia. E de tarde, mano. A partir das 4 horas da tarde. Eu vou abrir a live lá na Twitch. Beleza, mano? O link tá aí na descrição. Inclusive, como eu falei, se você quiser se tornar um apoiador do canal. Por apenas R$7,99. Tô parecendo um vendedor de mercado. Se você quiser fazer a boa daí, mano. Tá patrocinando o canal, né? Pra gente tá comprando o nosso PC Gamer. O link tá aí na descrição também. É o primeiro link. E já ganhou a primeira partida aqui, né, mano? Botou no maleta. E, cara, boa notícia, né? Aqui parece que a gente só cai com o BR. Então, né? Então, quer dizer que não vamos ter mais problemas com o ping, né, cara? Isso é uma delícia, né, mano? Vou botar aqui o Johnny Jett. Eu até botaria ali a Rualing. Ou vou botar... Não, vou botar aí, ah, vai. Vou botar aí, ah... Botar aqui, ah... Hum, não deu pra trocar a ult. Mas tá tranquilo, né? A gente vai cair contra um Lábula e um Jabal ali, né, mano? Que vai dar um pouco de problema. Então, a gente com essa ult aqui vai ser muito boa. E a gente vai ver como é que funciona, cara. E, mano, eu vou estar jogando em live, né? Como eu falei lá no TikTok a partir das 10 horas da manhã. E na Twitch a partir das 4 horas da tarde. A gente vai estar jogando ranqueada. Pra tentar aí, mano, pegar os ranks mais altos, né? Com certeza a gente assumir o top global, né, mano? Vamos tentar, né, velho? Pelo menos o top do Brasil a gente vai tentar. Global não garanto muito não, porque é muito difícil. Ó, esse cara tá ali, ó. As lendas estão ali. Porque até eu ruxar... Eu não vou tancar esses caras se eu ruxar ele no meio. Tem que esperar a minha ult. Ai! Acalmou. Ai, nossa. Ela tá atacando as bombinhas aqui. Tá me dando muito dano. Tá quase carregando, mano. Quase carregando. Eu vou dar o dash pra cá. Que daí eu já vou segurar eles. Já estão encurralados. Agora é só esperar a minha ult. Eles ruxaram, mano. Foi um. Ai. Não, não. Sai, sai. Sai, 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 sai. Foi também. Cadê o outro? Boa! Ganhou uma segunda vitória aqui. Será que vai ter terceiro? Terceiro round? Hum? É, vai ter terceiro round, mano. É, coisa boa. Vou botar aqui nosso Marquinhos, né? Jogar com a ult do Marquinhos. E, cara, eu não reparei. Eu não reparei se o nosso nome, quando a gente elimina, quando a gente faz uma eliminação, se também fica colorido. E, rapaziada, pelo que eu vi, todo mundo que é criador de conteúdo, né? Oficial do T3 Arena, tem o nome colorido, cara. Isso é muito legal, cara. Só que eu não sei se esse nome colorido aparece pra todo mundo, né? Pros adversários. Ou se aparece só pra gente, né? Seria legal se aparecesse na equipe. Mas não tá aparecendo nem pra mim, né? Porque quando a gente joga, a gente não vê o nosso nome, ó. Nosso nome não fica em cima. É só o dos nossos amiguinhos. Mas vamos tentar eliminar alguém aqui pra ver se o nosso nome aparece. Né? Ficamos contra uma aleta. Ai, toma bala. Boa, levei. E não, mano. Não tá colorido, não, rapaziada. Lá em cima tá azulzinho mesmo. Normal. Tá normal, tá normal. Tomara que apareça, pelo menos, pros adversários, né? Quando começar a partida. Que pra mim fica amarelo o nome, né? Eita, amigão. Eita, amigão. Boa, levamos. Mas já pegou a cura. Nice! Levou a aletinha ali. Consegui levar dois. Coisa linda. Será que vai ter mais uma com rondada? Ah, claro que não, né, vô? Claro que não, né, mano? Ganhamos aqui de 3x0, né, rapaziada? Pegamos alguns iniciantes. A gente também é iniciante, né? E, ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Primeira vitória, né? Tá com o verificadozinho ali. Então, provavelmente, eu vou ter que jogar mais vezes pra conseguir subir, né, mano? Deixa eu ver se aqui aparece. É, aqui não aparece, rapaziada. Não aparece o nosso nome colorido, não. Parece que só aparece mesmo apenas no perfil, né? Provavelmente, no futuro, eles vão estar botando pra todo mundo conseguir ver. Mas eu não sei, né? Não é algo que a gente pode confirmar. E, rapaziada, foi realmente o que eu disse, né? Que eu tô top 1 do Brasil, né? Porém, aqui ainda não atualizou. Provavelmente seja por conta que foi a primeira vez que eu tô entrando no jogo. Então, pra mim, o meu nome aqui no top, no ranking, não tá colorido ainda. Mas aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui é amarelo. Noig96Predo. Já tá, sim, colorido, né? E aqui pode ver que o Rafa também tá aqui com o nome colorido. O Bruno. Todas as pessoas que estão com o nome colorido, mano, são criadores de conteúdo oficial do T3 Arena, né, mano? São, no caso, verificado pelo jogo, né, mano? Esse aqui é muito legal. O God também. Tem várias galeras aqui. E eu percebi que eu tenho bastante gente verificada na conta. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, mano. Eu tenho muita gente verificada, hein, mano? Que isso, time? Ave Maria. Todo mundo criador de conteúdo, é? Como é que pode, né, mano? Eu não sei, né? Pode ser que isso aqui esteja bugado. Mas é isso, né, rapaziada? Então, mano, deixa o likezão nesse vídeo se você gostou. Beleza? Eu vou estar trazendo também um videozão aí. Talvez até mesmo comprando a assinatura mensal e semanal. Quem sabe? Quem sabe, né, mano? Infelizmente, né, não tem nenhuma skin nova aqui pra gente testar, né? E fazer o primeiro giro. Essas skins aqui eu não vou pegar. Né? Mas aqui já dá pra gente ver, ó. Eu não vou apertar, né? Ou pior que eu acho que se apertar... Se apertar, é... Aqui, ó, viu? Se apertar, ainda tem a opção da gente escolher se a gente quer gastar as gemas ou se a gente quer gastar essas moedinhas estelares, né? É moedas estelares? Você vê? Vales... Vales e estrela o nome, né? Então, agora é opcional, mano. Você que não tem condição de comprar as gemas no jogo, só você entrar todo dia no jogo, tá ligado, mano? Juntar essas moedinhas aqui que você também vai conseguir, sim, mano, realizar seu sonho aí, sua meta de pegar sua skin, né? Ou talvez até mesmo pegar a skin da Aleta, né, mano? Que vocês veem aí eu jogando direto com ela, ó. Também dá pra você pegar a skin da Aleta, né, mano? Só com essas moedinhas estelares. Beleza, rapaziada? Então foi esse o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei pra vocês, infelizmente, né? O algoritmo do YouTube não reconheceu, não curtiu muito a nossa frequência, né? Eu tava postando dois vídeos por dia, mas infelizmente... É... Tava dando uma flopada, não tava entregando os vídeos. Então, infelizmente, por conta disso, né? A gente vai ter que voltar a postar apenas um vídeo por dia. Se eu ver que tá melhorando de novo, eu posso tentar mais uma vez trazer dois vídeos por dia. Mas eu acho que por agora não é necessário, porque como a gente vai fazer duas lives por dia, né? Como vou repetir, né? 10 horas da manhã vai ser live lá no TikTok e 4 horas da tarde vai ser lá na Twitch. O link tá aí na descrição. E o primeiro link é pra quem quiser se tornar um apoiador aqui do canal. tem vários benefícios. Você... Quando você apertar lá, você vai ver várias... É... Todos os benefícios, né? Que você vai ter. Beleza, rapaziada. Então foi esse o vídeo, mano. Tamo junto. Deixa o likezão de novo aí. Né, mano? Segue se for novo e ativa o sino. Tamo junto. Valeu, falou. E fui! Tchau, 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 tchau.